Não é chato quando você vai abrir um jogo no meme e essa tela vermelha aparece dizendo que faltam ROMs no seu ROM set? Esse tutorial irá te ensinar a completar um ROM set de meme para corrigir esse problema. Completar um ROM set de meme não é um processo complicado, mas eu irei dar dois exemplos nesse vídeo. Para o primeiro exemplo, eu irei usar o jogo The King of Fighters 2002 de arcade. Como você pode ver, quando eu abro esse jogo aparece essa tela vermelha me dizendo que todos esses arquivos estão faltando no ROM set do jogo. Essa tela é importante pois o meme diz exatamente o que está faltando no ROM set do jogo. Na coluna à esquerda mostra exatamente quais são as ROMs que estão faltando no ROM set do jogo. E à direita mostra o nome do ROM set onde você encontrará a ROM faltante ao lado. No caso do The King of Fighters 2002 parece muita coisa, mas como podemos ver, todos esses arquivos podem ser encontrados no ROM set NeoGel. Então tudo o que você precisa fazer é procurar na internet e baixar o ROM set NeoGel e adicionar o ROM set desse jogo. Preste atenção e baixe a ROM set para a versão do meme que você está usando. Então, como eu estou usando o meme 0.219 aqui, então eu tenho que procurar o ROM set NeoGel.zip em coleções online de jogos para o meme 0.219. Baixe o ou os ROM set que o meme te indicou. Eu já tenho ele aqui. Agora descompacte o ROM set em uma pasta com o mesmo nome da ROM set. O nome tem que ser igual ao do ROM set, ou o meme não vai conseguir localizar os arquivos. Agora abra a ROM set do jogo problemático e arraste a pasta com os arquivos novos para dentro do ROM set do jogo. Confirme para atualizar o arquivo zipado. O jogo vai ficar assim. As ROMs do jogo e mais a pasta com os arquivos que estavam faltando. Agora o jogo já deve funcionar no meme. Nota, alguns desses jogos, geralmente os de NeoGel, oferecem essas opções de BIOS para iniciar o jogo. Qualquer uma delas deve rodar o jogo. Se você gosta de jogar o The King 2002 puro como era no arcade, selecione US MVS para rodar em inglês ou Japan MVS para rodar em japonês. Pronto, agora é só configurar os controles e bater um contra os seus amigos. Segundo exemplo do vídeo é o jogo Virtua Racing do arcade. Novamente, o meme me diz que faltam arquivos no ROM set desse jogo. Mas agora aparece que os arquivos podem ser encontrados em dois ROM sets. Model 1.io e M1.com. A mesma coisa de antes, procure e baixe esses ROM sets que o meme te indica, descompacte os dois em pastas com o mesmo nome dos respectivos ROM sets e arraste essas pastas para dentro da pasta zipada do jogo Virtua Racing. Model 2.io Model 1. ? Model 1. ei M2m64212. Model 2. ? Model 1.K. Model 1.・・・ Model 1. Model 2. Confirme para atualizar o ronset. Pronto, agora esse jogo já está funcionando também. Esse processo funciona da mesma forma para todos os jogos de meme que acusarem de faltar arquivos. A parte mais complicada é encontrar essas ronsets que o meme indica, mas depois disso é molisa. Dúvidas ou agradecimentos, coloque nos comentários que eu respondo. Se quiser ler esse tutorial com os mesmos dois exemplos, ele está disponível no meu blog também. Abraços e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho